Oi gente, estou aqui para jogar o SnileBob e fazer, por exemplo, fases que eu ainda não fiz no meu canal. Então vamos começar. O SnileBob fica aqui, ó. Ele fica, tem o Agua e Fogo, tem o Red Ball aqui, ó. Daí tem uma pizza, o Mario, o Pack Sun Deluxe. Aqui embaixo tem um bolo e do lado o SnileBob. Eu amo jogar o SnileBob, o SnileBob é uma coisa que eu não me canso de jogar mesmo. Eu adoro. Se vocês quiserem que eu faça algum outro jogo é só deixar nos comentários, tá? Eu faço, mas por enquanto eu só estou fazendo o SnileBob bem Red Ball, tentando achar alguns jogos um pouquinho mais legais. para eu conseguir jogar. Mas por enquanto é o SnileBob e o SnileBob é um Bop. Bom, jogaram. Vamos ver que fase que eu ainda não fiz. Vamos entrar no meu canal primeiro. Eu já fiz a fase 19, a fase 18. A fase 20, a fase 11, a fase 10, a fase 2, a fase 1 e a fase 6. Então eu vou fazer a 7 agora. Que deve ser bem legal assim. Ah, essa daqui eu gosto. Essa daqui eu gosto. Ó, tem que arrastar essa daqui para o gelo derreter. É bem legal. É muito bonitinho isso, gelo derreter. Ai não, não gosto da música. Só gosto do sol. Aqui você viu. A menos a velocidade, caralho. Pronto, passamos no nível. E então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até os próximos vídeos. Tchau.